As imagens gravadas por moradores mostram como a rua VF1, no setor Forte Ville, fica quando chove. Ninguém consegue passar. Olha aí pra você ver, isso aqui é um riacho, um córrego e os vereadores, o nosso prefeito não dá olho, não olha por nada por nós aqui. Então isso aqui precisa ser cuidado. A ponte fica em cima do córrego Capão Comprido, que deságua no rio Anicuns. Sempre que chove, o lugar alaga. Johnny diz que já quase foi carregado pela enxurrada. Eu passo aqui todo dia, 5 horas da manhã, e aqui é muito complicado. Aqui eu já tolei a moto aqui já uma vez, aqui no buraco, quase que eu caí, a enxurrada quase me levou. Aqui a gente consegue ver bem, olha só, a altura da água, que está bem próxima ao asfalto. Eu vou atravessar pra mostrar a situação que ficou, porque olha a quantidade de lixo, de galhos acumulados das últimas chuvas. Há quatro meses os moradores estavam me contando que foi colocada aqui essa proteção justamente pra evitar acidentes, evitar que pessoas caiam dentro aqui do córrego. Mas isso já aconteceu antes, né? Já, já duas vezes, foi arrastado dois motoqueiros aqui. Se não fosse a população passando na hora, hoje tinha perdido a vida. Se der uma chuvinha, se pingou a água aqui, já não passa mais. Aí tem que rodear pelo Santa Rita ali, ou por outro setor do Santa Fé. E a volta é longa? É longa, um quilombo mais ou menos. Nessa imagem, a gente consegue ver o espaço ali que a água tem pra poder atravessar a pista e ir para o outro lado. É uma invasão muito pequena, né, Valdonês? É uma invasão muito pequena, não suporta a quantidade de água, é enorme e transborda por cima. Se der uma chuva aí pra cima, o que que acontece? Arrasta até carro, já costumou arrastar motoqueiro. A rua liga pelo menos dez bairros próximos. De carro, caminhão e até com cavalo, a dificuldade é a mesma. Eu moro aqui perto aqui, sempre desse jeito aí. Choveu, é começo a encher de novo. Eles arrumam, dois dias tá pior do que esse aqui. Quando o trânsito aumenta, fica difícil de passar mais de um veículo por vez. A gente vai ver, olha só, pra passar por aqui, motoqueiro só se for bem na beiradinha, carro não tem jeito. Esse buraco, ele começou a ser aberto aí há uns três meses, começou pequeno. Agora, tem mais ou menos três metros. A gente vê essa quantidade de pedra, de entulho que foi colocada aqui, pra poder tentar amenizar o problema. E falando em entulho, olha só, se de cá a gente tem buraco, do outro lado, olha a quantidade de lixo aqui na rua. Eu vou falar com o morador aqui pra contar pra gente há quanto tempo essa situação acontece, essa quantidade de entulho que é colocada aqui. O pessoal vem aqui, joga lixo, joga entulho, faz o que quer aqui, a prefeitura não toma providência. Nós estamos aqui à mercê da dengue, à mercê de tudo quanto é inseto, rato, tudo quanto é coisa, um fedor, um fedor que você não aguenta. Então, nós estamos aqui jogados pela prefeitura.